Enquanto minha família não dá Mortal Kombat Oni pra mim, não precisa ser o prêmio não, família, pode ser o normalzinho mesmo, não precisa ser aquele skin de 450 não, pode ser o de 300kg mesmo, de presente de Natal aí, beleza família? Eu sei que meu irmão, meu irmão vai me dar, brincadeira à parte, estou jogando aqui Mortal Kombat 2 Remix, que na época que tinha, só que lembrando que essa versão aqui é Mugen, tá? Na época que tinha aí pra Arcade, Mega Drive, Super Nintendo, pra mim, na minha opinião, era dos melhores Mortal Kombat que tinha, aí fizeram esse Mugen aqui, pra homenagear aí Mortal Kombat 2, e com mais personagens que não tinha na época, que era secreto, agora tá jogado, vamos embora aqui, vamos ver como é que tá a pegada, ó aqui ó, já tem o Smoke, tá vendo? Tem o Jade, e tem o Nobu Cybert, ó, o Smoker, não, isso aqui é o, é o Smoke, verdade, Jade, que tá, que tá a Kitana, e o Nobu Cybert que tá, o Smoke, mas tudo bem, né? Vamos embora, vou com o Nobu Cybert, pra ver como é que tá, pelo menos na luta tá diferente os golpes, eu creio que esteja, que eu tô vendo aqui com vocês, beleza? Olha, já vai vir um Smoke aqui de primeira, ah, tá diferenciado, ó, o que que eles melhorou? Colocou o personagem, mais personagem, agora tem o correr, e tem como fazer com ele, cara, ficou perfect, mano, esse Mortal Kombat 2 aí, era o que faltava, né? Olha, ó, não tem como fazer uns combinhos aqui, e vamos ver como tá os Fatati, né, mano, é tranquilo, isso aqui já foi, só tá um fiopinho, ó, ó, o Nobu Cybert, como tá, o Nobu Cybert é apelão, hein, cê é louco, lembrando só porque eu tô enferrujado, tô lembrando uns golpes aqui, ó, e você que não sabe os golpes, é só apertar Start, que eu mostro todos os comandos, combo, Fatati, Friendship, tem tudo, hein, Babali, E eu vou seguir o jogo que não é muito apelativo, só pra você zerar aí, de Buenas, pra tentar zerar aqui sem continuar, hein, vai ter que usar porque tomou no couro do que o meu, ó, deixa eu ver como é o Fatati aqui, pra ver se sai, ah, foi, é louco, imagino o cara é um triturado, ó, Lembrando que Buja, hein, só pega em PC, tá, tropa? Round 1 Puxa, é pau, vou jogar lá no Oscar, o que ele gosta, não pode ficar X, X, cê vai, bicho, não é, deixa eu ganhar aqui, vai, o que ele tá cheio, ó, os comandos, ó, Puxa, nadando, aviate, Ronaldo,bro, O cara só tá magenta ali em cima agora, mano. Acrescentaram mais golpe também. Tá aqui, mano. Vou ganhar esse troco. Vou chegar sem continuar. Só lembrando que eu acabei de baixar. Tô conhecendo com vocês o jogo aqui, tá? Ah, não. Posso perder? Isso. Só um beliscuinho. Toca. Ou eu e você. Opa, caramba. A Reptile deu trabalho, mano. Já sabe, se perder vai mergulhar no ar. Olha. Que dói, hein. Esse aqui já é, hein. Não adianta vir correndo, não, irmão. Toma. Tchau, cara. Tchau, cara. É logo de perfeito. Vai lá no... Vai mergulhar lá pro Stampeech. Só a caveirinha. Nossa, mano. Eu era doido pra fazer esse fato de quando era moleque, cara. E não conseguia, mano. Que no Super Nintendo tinha o comando certo pra fazer, mano. Tchau. Comecei. Oh, mano. Tchau. Comecei. Tá vendo? Não é dificuldade muito alta. Lembrando que eu só tô jogando o jeito que vê o jogo. Ele chega até 60%. Mas dá pra você deixar 100% também, mas aí vai ficar muito apelativo. Nossa senhora! E se que é bom, bom, 6 hit? Isso é bom. Mano, a jogabilidade ficou perfeita, cara. Então, vamos pra tarde. Vamos ver o outro qual que é. Então, vou dar um Bob Bullet. Cada um vou dar uma coisa diferente, mano. Vixe, o outro fã dos babais foi isso a tarde, tá, troca. Não vai entender o Bob não. Oh! Rating. Caramba, o cara defende o Mike tudo, mano. Nossa senhora! Tudo uma, ego! Fome então. Eu let's dar mais hits então, figuan! Tchau. Vai com Deus! e aí vocês jogam longe também copo curte aí aí tem que ter um bom jeito coloca vários percepem isso que esportam vários jogos em Dragon Ball tem que o que faz aí da hora cara Marvel E aí é uma novidade é roubado velho e amanhã ao frente e é só na dança é John King o gráfico acho que não mesmo a gente não grafo não só na nesses combo aí que ficou mais da hora a nossa senhora é bom é eu vou descontar oi tá enjoado isso aqui já era nossa senhora tentar ainda eu acredito o brasileiro é é eu vou ter de jogar nos espinhos ele perdeu essa que ele vai ver é desse jeito e o cara só tá magia tem que sim velho agora não sei lá o papelado que a pela água a mãe como é que ganha isso fica parado e você vai ver é E aí Nossa senhora Isso dói um 6 hit bravo O universo só vai fazer esse puxão aí Uma magia chata do cara Toma, vai no pispinho Toma Picolé lé lé E aí Wow Ai Ó Vixi Puxará logo de cara Vixi 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 a nossa senhora se doem você existe é brabo e mano e aí você tá lindos também do ano E aí o 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